O meu coração já chora Quero dar um forte abraço a esta gente que aqui mora E outro abraço de fora a quem cá vem tudo de fora Eu vou-vos dizer agora porque eu não sou aprendiz Dá palmas para o Simão e palmas para o Quimim É o meu pai, eu caio feliz É o meu pai, eu caio feliz E eu hoje aqui estou fazendo E eu hoje aqui estou fazendo E sem teres merecer ninguém Vou matar a toda a gente Esta fica uma tarde a orelha Sou-me bem o molho para cair Esta fica uma tarde a orelha Ainda me vais dizer agora Se quem ganha, o que não ganha O que lhe devem agradecer Para lhe chupar-te a velha Tu não bates bem da treina Tu não bates bem da treina Que eu não tenho esperto agora Podes cantar à vontade Que a mim nada me incomoda Mas eu estou mais habituado Vão-se irmãos chupar na hora Mas esta rapaziada Hoje só faz disparar Vem cá para a minha beira Aqui não quero ir mais Eu já tenho a mão do outro Para que os salvos me amarem Para os salvos me amarem Para os salvos me amarem Para os salvos me amarem Eu vim aqui para cair Mas tenho a mão do outro É nisso que eu vou pegar Eu só estou com ela no outro Para se quebra-se para olhar Com o respeito das forças novas Com o respeito das forças novas É nisso que eu vou falar E se precisarem algumas Os irmãos vão te falar Oh, rapaz, deixa-te a andar Oh, rapaz, deixa-te a andar Tens uma ideia precoce Oh, mentira, a mão do outro Que eu vou-te tirar a doce Arranja uma rapararia Oh, simãozinho que escoce Essa é a opinião Eu não quero ser encanto Se arranjas uma rapararia Vai-te fazer com o macaco E se quiseres caminhar Ela vai-te pegar no pago Nessa ideia eu levo ao fraco Nessa ideia eu levo ao fraco Que esta vida é mesmo assim Vamos fazer um negócio Que esta vida é mesmo assim Eu me parto de uma moça nova Você vai de uma velha família Eu vou-te dizer o que é Que esta forma de cantar Já disse que o velho lindado Mas é a velha boa-me a cozinhar Eu tenho de concordar Eu tenho de concordar Tu não cantaste a boa Que diz um velho lindado Que a minha voz já enroa Dizem que para a minha abelha É que faz comida boa Mas desculpa meus irmãos Eu não te ponho à prova Mas não me importo de comer Hoje numa panela nova Desculpa minhas senhoras Por falar em panela velha Para as mais novas e mais velhas As mulheres antigamente Tinham brincos nas orelhas Mas agora as perigas São mais levadas de arreca Metem brincos no nariz Que eu não sei que ideia é esta Outras metem no ombro Até as metem na festa E ainda não acabou Que é para animar a festa Metem no bico das mamas E atenda para ser a queca Ainda vamos tirar-lhes com o careca Ainda vamos tirar-lhes com o careca O sorrio vem em Gatatávia O sorrio vem em Gatatávia Ainda vamos tirar-lhes com o careca Ainda vamos tirar-lhes com o careca E você vai ajudar-lhes com o careca Com respeito aos brindos das orelhas E se uma bico ou tudo me importa Pode querer o que elas quiserem Eu vou lhe dizer porque E quando não o vi é de cima Olha como nada se vê Não me tratas por você Não me tratas por você Tu cantas por vós fardais E no palco das cantigas Nós somos todos iguais Mas com respeito aos brindos Tu andes para ter recordes Olha mereco uma gaita Para poder esforçar-lhe afora Estrela do primeiro cor Já que falei em mulheres Nas mais jovens e mais velhas Que brindam os olhos pretos E pintam as unhas vermelhas E quando vão à poesia São pior do que as ovelhas Gravam o brilho das pernas O brilho e as urão feias Para pôr os corpos aos homens Em um cháblos aos homens E quando vão à poesia É paz novos, é paz velhas É paz novos, é paz velhas Em relação ao meu ovo responder Em relação ao meu ovo responder Se eu me der um brilho com uma gaita É você que me vai dizer Se eu me der um brilho metido É uma gaita que me vai parecer E eu vou lhe dizer porquê Que é um brilho com um sentimento A boquinha De jeitinha no fardo do subinho Cantigas ao desafio Cantigas ao desafio Para o povo animal Para o povo animal Só me vir nas brincadeiras Que é sombra me deixo bar Também tenho uma gaita Com a ladeira estimação Foi o meu pai que me deu Guarda-la de recordação Que esticada na ocorrida E é encolhida o marão Se fosses uma mulher Eu passava-te a prava Mas não quero confusão Aqui nas terras do rio É uma gaita para as mulheres Que ofereço com carinho Quando a ladeira do meu barco Até toco o currinho Devagar e bem certinho Devagar e bem certinho Tocar sua toco a mina Tocar sua toco a mina O meu negócio é que tem, a ilha é que ninguém diga, pois nada tem um fogo armado, e quatro palhetas partilhas. Porque esta vida é mesmo assim, esta vida é mesmo assim, e quem o meu não tem toque. Quem o meu não tem toque, mas se for se quiser meu amigo, eu já lhe vou explicar, temos aqui duas gaitas dobras, e hoje preciso ajudar. Oh Simão, deixa-te estar, oh Simão, deixa-te estar, que a minha ideia não muda, que eu nunca na minha vida, olha, precisei de ajuda. Olha que meia esta noite, eu tenho uma ideia gorda, arranjei uma rapariga nova, e para mim foi uma gorda, me vi uma garrafa de vinho, e meia noite doce. Eu levei-lhe para casa, e deitei-lhe num sofá, abri as pernas à noite, só as fechei de manhã, e ela depois a fez as contas, de quantas o velho lhe dá. Oh Simão, olha o meu amigo, eu gosto do teu cantar, mas tenho de me ir embora, e um abraço vou deixar. Obrigado boa gente, que aqui é excelente, deixo-lhe um forte abraço, no fundo do coração, mais umas boas droguias, e também para o Simão. Com a minha opinião, com a minha opinião, com a minha opinião, e é verdade que eu não vou, vou respeitar a nossa mulher, é verdade que eu não vou, não vi que coisa que ela fez, meu amigo é que ela lhe subou. Se hoje vai, não vai-se embora, se hoje vai, não vai-se embora, foi que se impõe uma publicidade, é um homem no seu filho de honra, que até nos deixa sofrada, mas está aqui um homem a dizer-lhe clara, um cantador com o filho de honra. Eu vou poder dizer porque Quisando a garganta e o autor Foi o único que disse que não Queria ser o cantador O tal vez tem seu valor O tal vez tem teu valor E aí vai nova dimensa Eu vim para animar o povo O cantador não me interessa Hoje ele ganhou um simão Um leito da terra faço Eu canto ele por um céu E deixo-nos um forte abraço Adeus, adeus, boa gente Para mim foi uma alegria Deixo-nos um forte abraço Com amor e simpatia Mas agora volta e volta É Deus até qualquer dia Para mim é uma alegria Para mim é uma alegria Deixo-me e ver o abraço Para mim foi um prazer E não adeus, meu forte eu faço E para terminar a alegria Para dar palmas é um passo E não adeus, meu forte eu faço 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 E não adeus, meu forte eu faço